Lembrei-me, efetivamente, que nós temos um dos santos mais paradoxais e mais curiosos de São João de Deus, porque é um santo só de atos, de gestos, como se fosse mudo ou silencioso. E, ao mesmo tempo, o que ele faz é qualquer coisa que pertence à lógica da mais profunda do cristianismo, de uma espécie de caridade extravagante. Mas tem essa particularidade de ser um santo aparentemente analfabeto. E pareceu-me que era um santo hiper-português, o mais português dos santos nesse capítulo. Os outros são palradores, são Santo António, dos pais, são teólogos, etc. Mas a intervenção desse João de Deus, nosso santo, que nasceu aí em Montemor, o Novo, mas que fez toda a vida realmente na Espanha, é muito diferente. E achei que a figura, que se ele adotou essa máscara, esse disfarce, que as máscaras são a realidade profunda e não propriamente a aparência, por alguma coisa seria. Provocação, gosto da provocação, naturalmente, mas gosto também de encarnar uma espécie de extravagância que tem a ver com um mundo que nós todos tememos mais, que é o mundo da loucura. O mundo que põe em causa a organização do espaço habitual, a organização dos nossos sentimentos, tudo isso. E isso é uma coisa que João César Monteiro, nos seus filmes, soube sempre fazer de uma maneira admirada. E que ultrapassa, no meu entender, o simples nível da provocação, de uma provocação superficial. Ele tinha, não sei, parece adivinhar-se nele, uma espécie de aposta, de pose, uma espécie de um profeta, do mundo que ainda não existe, não é? Um mundo de uma liberdade soberana, não é? Em que os tabus, aquilo que condiciona o comportamento das pessoas é, ferozmente ou alegremente, batido, embreche, de frente, de face, não é? Uma espécie de anarquismo, não é? Não é fácil falar de João César Monteiro, não é? Porque tudo é condicionado por duas coisas. Por um lado, por um lado, pela maneira como ele intervém, por um lado, pelo que ele diz. Ele nunca sabe se é em primeira instância, se é em segunda instância ou não, não é? Se... Ele não é propriamente irónico, mas que está a falar de um lugar tão estranho, não é? Que... Aquele gosto que ele tem, por exemplo, que eu já não me lembrava assim tão bem, mas no vai e vem, a quantidade de... O recurso que ele tem ao provérbio. Portanto, há sabedoria mais trivial, de um lado, e ao mesmo tempo é mais pleno, não é? E ele serve-se, muito disso, como como glosa e como fonte de poesia, não é? Intensa, não é? Que é... Que faz parte da nossa tradição, não só oral, naturalmente, não é? Uma de todas as culturas, mas muito da nossa tradição peninsular, não é? O Dom Quixote, o Sanjo só fala por provérbios, não é? Não. Não vai e vem estar a ser documentário, a ser documentário de lugares comuns, não é? Agora, a gente não sabe se ele os toma, em primeira instância, eles os tomam... Quer dizer, o espectador nunca sabe com o João César Monteiro, como dizem os franceses, sobre o pé dançar, não é? Daí, esta... esta reação, não é? O que o cinema dele suscita, não é? De fascínio, não é? E da versão, e uma versão que confina com uma espécie de terror. Quer dizer, está ele... Está ele brincando connosco. Está ele brincando connosco, não a título de indivíduos, não é? Mas brincando com o funcionamento da cultura portuguesa, o imaginário português, os conformismos de toda a ordem, desde o comportamento, desde os éticos aos comportamentos linguísticos, enfim, comuns, da coisa portuguesa, não é? Eu penso que ele está a fazer tudo ao mesmo tempo.